Tira aqui o Lecho! Tira aqui o Lecho! Tira aqui o Lecho! Tira aqui o Lecho! Deslastou o Vila também, que é um time grande né? Que perde pra mim nos... Em medidas sociais! Se o ar do Vila é grande, o que de bengada é o que? Ô Douglas! Douglas Willis, eu quero até te pedir desculpa porque eu nunca te vi jogar né? Mas se você for crack mesmo que você tá na seleção brasileira aí eu não quero soltar o respeito com você cara, sinceramente mas o que que é o Vila velho? Perto do Palmeiras! Perto do Santos! Perto do Flamengo! É um time pequeno! É um time que sabe falar inglês! Já poderia saber! Até porque, vocês que jogam na Europa vocês nem valorizam o Flamengo! Vocês não valorizam o futebol brasileiro! Vocês não valorizam a seleção brasileira! Quando vocês estão aqui, vocês não sabem quem é a torcida! Vocês não tem esse entendimento! E ela aí chegou e falou Eu! Um merdica desse! Um medíocre desse! Eu tenho o dobro de seguidor do Arton Vila! Aí o Instagram! Eu tenho quase dois milhão! O Arton Vila! Tem um milhão e trezentos! Chupa, Arton Vila! Chupa que a cana é doce! Aí coloca o outro aí, Gascão! Para aí de ver o Arton Vila! Ô, bota aí, Gascão! O cara falou que eu só joguei em time pequeno! Eu joguei no Corinthians! Eu sou um dos maiores ídolos da história do Corinthians! Na história do Corinthians! Eu sou um entre os onze! Ídolo! Música 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 Can't do that!